Olha essa história triste, companheiro matou uma mulher com golpes de faca, isso na cidade do Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Secretaria Pública de Goiás de Segurança, diz o seguinte, que somente neste ano 13 feminicídios foram cometidos no Estado. A gente vai acompanhar agora nessa reportagem de Manuel de Oliveira. Põe na tela. A dor que eu estou sentindo, olha, caco de copo cabrado ali, já quebrei prato, já quebrei garrafa de café, já dei murro em parede, porque eu não suporto ter perdido minha filha numa situação dessa. O sentimento de dor e revolta é de uma mãe que perdeu a filha. Geiliene Paulo de Souza, de 36 anos, foi morta pelo então companheiro identificado como Caio Luiz de Lima Rodrigues. Ela era minha filha caçula. Ela foi uma boa filha para mim. Não tinha filha melhor. Meus filhos são tudo na minha vida, tudo de bom. Então eu perdi uma parte da minha vida e fui embora. O crime teria começado a ser arquitetado por ele ainda na semana passada. Segundo familiares, os dois moravam juntos em uma casa localizada aqui no Novo Gama, cidade que fica no interior do Estado de Goiás. Na última... ...contecendo com sua mãe, porque sua mãe anda com os sintomas de violência no corpo dela, mas ela não me fala. Aí ele disse, vixe, minha avó, eu só estou indo porque eu tenho que ir mesmo, mas eu estou aqui tonto de sono. Aí contou que ele passou a madrugada com a faca agredindo ela, empurrando e dizendo que ia matar e que tudo... No dia seguinte, Geiliene foi até a casa da mãe, dormiu, descansou e resolveu vir até esse bar localizado também aqui no Novo Gama. A mulher ficou aqui cerca de duas horas. Segundo a mãe, ingeriu várias bebidas alcoólicas e também fez o uso de drogas. Logo depois, resolveu voltar para a casa da mãe. Mas, quando a Geiliene saiu e chegou neste ponto que nós estamos, o marido dela, no caso o Caio, também chegou e a abraçou, mas com a intenção de matá-la. Logo em seguida, segundo a própria mãe, o Caio desferiu dois golpes fatais e fugiu daqui. A mulher de 36 anos, ela ainda saiu correndo, mas quando chegou perto daquele carro, caiu. Uma viatura do SAMU foi acionada e chegou aqui momentos depois. Geiliene, então, foi encaminhada para o hospital de base do Distrito Federal. Mas lá, infelizmente, a mãe de três filhos sofreu uma hemorragia e não resistiu. Caio foi localizado apenas 12 horas depois do crime, escondido na casa da irmã. A polícia, ele confessou o crime. Por uma motivação de ciúme, segundo ele, teria perdido a cabeça, pegou uma faca na cozinha e golpeado a companheira. Tem um rapaz conhecido, a polícia? Sim, tem outras passagens, tanto no DF quanto aqui no estado de Goiás. E agora, nesse momento, encontra-se à disposição da justiça. Francisca afirma que a filha sempre chegava em casa com várias barcas pelo corpo, mas sempre negava que sofria agressões. Ela falava que não era nada não, era... não sei, mãe, acho que eu me esbarrei em alguma coisa. Mas eu sempre saio essas manchas, eu digo, não, senhora. As manchas que saem no corpo da gente, as mães não saem umas manchas, eu digo, sai, mas é bem diferente dessa sua. Essa sua parece ser uma pesada. Aí ela diz, não, mãe, não é, não, nós não brigamos, não. Ele não judeia, deu, não. Tudo que minha filha fez por ele, e ele tirar a vida de minha filha, eu não esperava que ele fizesse isso com minha filha, mesmo porque eu não sabia que ele agredia minha filha verbalmente e fiscalmente. Ele mostrava todo o amor e carinho aqui em casa com ele, era toda hora se beijando, se agarrando, se sentando no colo. Isso eu acho uma falsidade sem limite, sem tamanho, ele não tem karate, ele não é homem, ele é um covarde. E que as mulheres venham, pelo fato que aconteceu com minha filha, as mulheres venham ter mais atividade e vem com quem se envolve, porque as mulheres estão perdendo muita vida pelas mãos de um homem no tipo dele. Ele é sangue frio, coculista, ele coculou, a morte da minha filha, ele coculou bem, ele armou bem armado para matar ela, bem direitinho, na covardia. Obrigada. 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 Obrigada.